O Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. Bora! O Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. O Palo é um bom parceiro, em qualquer forma faz falta. O Palo já começou, o Palo não chegou para animar a malta. O Palo já começou, o Palo não chegou para animar a malta. A Maria já cá está, o Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. Não sabes chupá-lo bem, não sabes chupá-lo bem, a Maria já cá está, o Zé está cá também. Não sabes chupá-lo bem, não sabes chupá-lo bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também. A Maria já está, o Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. A Maria já está, o Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. Não sabes chupá-lo bem, não sabes chupá-lo bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. Não sabes chupá-lo bem, não sabes chupá-lo bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também. A Maria já está, o Zé está cá também, os papéis não está bonita, não sabes chupá-lo bem. A Maria já está.